Olá, boa noite. Começa aqui mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o presidente Michel Temer afirmou que a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro contará também com ações sociais. O presidente destacou ainda a criação do Ministério da Segurança Pública. Ao lado da segurança pública, do combate à criminalidade, que lá se verifica, também nós queremos ter programas de natureza social. Porque você tem que conectar o combate à criminalidade com programas de natureza social. Primeiro ponto. Segundo ponto, e isso eu disse logo em seguida quando estive numa reunião lá no Rio de Janeiro, esta é uma tarefa que cabe a todos. Por exemplo, lá na reunião que fizemos no Rio de Janeiro, estava o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, o defensor público-geral, o presidente da Assembleia Legislativa e a sociedade civil, representada por vários diretores de vários segmentos da sociedade do Rio de Janeiro. E eu disse, olha, esta é uma tarefa conjunta. Não pensem que apenas vir aqui a interventoria isso será suficiente. Precisamos da colaboração de todos. É um segundo ponto. E permito-me acrescentar um terceiro. Você sabe que as coisas que acontecem no Rio, elas repercutem muito nos outros estados. E disse eu lá, se as coisas desandarem no Rio de Janeiro, será também um exemplo muito negativo para os demais estados da federação. E eu não fiquei apenas na intervenção. Você veja que eu criei o Ministério Extraordinário da Segurança Pública para coordenar e fazer a integração de toda a segurança pública em todo o território nacional. E um mapa nacional online, em tempo real, com dados de cada preso que entra e sai do sistema penitenciário brasileiro, é o Cadastro Nacional de Detentos, que está em fase de implantação pelo Conselho Nacional de Justiça. E foi apresentado hoje ao Ministro Extraordinário da Segurança Pública, recém-impossado, Raul Jungmann. Foi uma das primeiras atividades do ministro extraordinário da Segurança Pública à frente do cargo. Raul Jungmann acompanhou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O sistema está em fase de implantação e a expectativa é que esteja pronto em maio, quando todos os estados devem ter terminado de incluir as informações sobre os presos. Esse banco de dados vai ser atualizado em tempo real, permitindo o acompanhamento online da situação de cada pessoa que entra e sai do sistema prisional ou é procurada pela justiça. O Conselho, ao formular esse cadastro e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título ele está, por quanto tempo ele lá está, qual atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar, mas também quais as providências que não são do nosso dever. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgados no último mês de dezembro mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil pessoas presas. Com o novo cadastro, além de um maior controle sobre o cumprimento das ordens de prisão e da integração dos dados em um único local, será possível traçar um diagnóstico preciso do sistema prisional do país. O ministro da Segurança Pública disse que a ferramenta é importante para o combate à criminalidade e afirmou que é preciso aplicar as leis e respeitar os direitos humanos. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbaia. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Termina hoje o desligamento do sinal analógico de televisão em mais sete cidades de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis. A implantação do sinal digital de TV nesta região deve beneficiar uma população de quase um milhão de pessoas. Até agora já foram distribuídos 77% dos conversores de TV digital para famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal nestas cidades, somando 39 mil e 500 equipamentos. A distribuição continuará até 29 de março. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que, após três anos de queda, as vendas do varejo, a abertura de lojas e o emprego no setor estão aumentando. A Confederação Nacional do Comércio projeta a abertura de 20.709 estabelecimentos comerciais até o fim do ano e o crescimento de 5,1% no volume de vendas do varejo. Em 2017, o saldo entre a abertura e o fechamento de lojas ficou negativo. Mesmo assim, foi de 82% menor do que em 2016. Com um avanço de 4% no volume de vendas, o ano passado pode ter marcado o início da recuperação do comércio, com um aumento também no nível de ocupação. Durante 2017, 26 mil e 500 vagas formais foram criadas, resultado que contrasta com os saldos negativos do auge da crise do setor em 2015-16. Em 2018, a tendência é que esse cenário continue. A economia está reagindo, em 2018, pela via do consumo. Isso tem acontecido porque a inflação está baixa, os juros estão menores ao longo desse ano e a gente torce que o emprego volte com um pouco mais de força para dar um pouco mais de robustez a esse crescimento. Então, do ponto de vista de vendas, o comércio deve fechar 2018 com alta de 5% em relação ao ano passado. E do ponto de vista de abertura de lojas, a gente deve reverter o saldo negativo de 2017. A nossa expectativa é de que a gente feche o ano com abertura de cerca de 20 mil lojas contra um fechamento de 19 mil no ano passado. E hoje termina o prazo para as grandes empresas enviarem ao sistema do E-Social informações sobre seus trabalhadores. A medida faz parte da etapa inicial destinada a companhias com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. Os empregadores que perderem o prazo estão sujeitos a penalidades e multas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.